Eu morava em Salvador ainda nessa época e tinha espíritos escravizados ainda, presos mesmo, em correntes. Sempre questionava como isso era possível depois de, sei lá, não é tanto tempo aqui, mas estamos falando mais de 100 anos, 150 anos, talvez, 100 mil, 188 e tal, 140 e poucos anos. Aí eu tentava ajudá-los, eles não aceitavam minha ajuda por eu ser branco, somente e exclusivamente por isso, o que faz sentido. Os caras eram açoitados por eu ser branco. Cara, eu tentei, velho, eu tentei, talvez de propósito, aquilo foi uma experiência incrível. Até que eu, sei lá, baixei a cabeça assim, rezando, falei, eu não posso fazer nada, assim. Entrou um ser todo vestido de planta, velho, que só pode ser um orixá aquilo. Não era exatamente como se veste no candor black, eu já vi. Todo vestido de planta rodava, que eu não conseguia saber onde é que estava a cabeça. E um canto, velho, um canto lindo de vozes que entrou assim, só de pessoas, não é voz... Eu não sei nem dizer o que é aquilo, porque eu nunca ouvi aquele som. Mas parece que o que mais se aproxima é aquela música da Canto das Três Raças. Era uma coisa daquele... Era o canto de pessoas sofrendo. Cara, aqui as correntes quebraram de todos os espíritos na mesma hora. Eu não sei se ele usou uma energia para fazer aquilo, se ele não precisava, se foi só um exemplo. Eu não sei se aquele ser encarna, não. Aquele ser de folha, ele não parece pertencer ao grupo de encarnação nosso. Se fosse na Inglaterra, eles iam chamar de ser nunos. É o espírito da floresta. Quando eu estive lá, o pessoal da bruxaria, eles tinham incorporação e eles invocavam esse tipo de ser. Ou seja, não tem diferença da entidade, é só o jeito cultural que a gente que está encarnado vê. E dá nome diferente. O ser humano fica dando nome lá para eles. E muita coisa no astral que a gente não tem ideia do que seja. A gente está lá. Tem coisas assim. Outro dia eu vi uma experiência que eu nunca tinha visto isso. Numa dimensão superior, na quarta, quinta frequência. Estava dentro de uma cidade. Aí um rapaz, eu estava conversando com ele sobre como que as pessoas viviam ali. Eu fico questionando. Vim aqui. Nós fomos lá fora, no meio de uma floresta. Ele olhou, olha para ali. Quando eu li que era uma caverna, tinha uma aranha, velho. Que ela batia no teto aqui, gigantesca, velho. Ele falava, as pessoas pensam que o astral aqui é só positividade. É. Mas aquele ser, ele mora aqui. E ele não tem... É o mesmo instinto de uma aranha aqui. Na hora que a aranha viu que eu estava vendo ela, velho, ela começou a se bater com um ódio tão grande. Ele falou assim para mim. Às vezes os espíritos vêm para cá e ela pega os espíritos. A gente tem que vir soltar. Ela falou. Ele falou assim. Quando que você... Parece uma fantasia, um filme de Senhor dos Anéis, assim. Que pegava os hobbits ali e enrolava. Quando que você viu falar um troço desse que não é dimensão superior? Tinha um ser... Seres assim. Seram um lugar. Isso que tem um monte dentro da floresta de situações de seres elementais que pertencem àquele lugar lá. E estão na frequência alta. Tem. Na floresta é absurdo. Seres elementais. Vocês entrevistaram o Copini. Quando eu entrevistei ele, ele falou que quando ele foi abrir um terreiro lá na Amazônia, não sei o quê. Ele falou que eles não conseguiam e tal e eles teve que pedir para as entidades que trabalhavam no terreiro para negociar com as entidades da floresta para eles poderem trabalhar ali. Porque eles eram os invasores. Não conseguem montar. Então, a floresta é um negócio doido, cara. Quando você vai para a Amazônia, assim, está no avião e você começa a andar e você olha embaixo, só tem mata, tal, tal, tal. Quando eu desci uma vez, eu fui para o Acre. Aí você desce na cidade, que a gente que é de São Paulo, você chega lá e você sente, você fala, eu sou um vírus aqui, né? Tem uma... Eu sou um intruso aqui, cara. E aí você sente medo, né? Você fala, cara, a floresta está aqui. Aquele ar úmido que deve ter ali na região. Aí a floresta só ali, a galera pega a malária ali assim também, você entrou um segundo ali e no outro dia você está com malária. É sério. Ali é difícil ter um pescador ali na região ali de Manaus ali que não tenha... Os caras tomam o remédio e tem que pegar pelo menos 10 vezes. Como o pescador fez uma entrevista hoje, a gente pega 14 vezes malária. 14? Tomou cloroquina pra caramba. Toma, eles tomam, eles tomam, de fato funciona.